Salve, salve, galera do YouTube, meu vídeo de Fortnite, aqui feando um bravo com o meu amigo E pimi, Mario e o Yoshi Yoshi, revoltado Meu morro tá aqui, ó Quietinho, olha É voltado, é o cara É isso Tira o subacos, tira o subacos, o telefone vai comigo É bom É bom, carinha Tira a doelão Tem, você subiu, velho Nada, eu tô aí direto Você subiu porque você tava lá na copa, lá, né Ah, eu tava assistindo Você tá participando, é, não? Não Não chegou a tanto, não Oh, minha primeira partida Eeeeh E aí E aí Demorou pra reiniciar minha internet Muito Calma, eu vou entrar em uma partida e vou quitar dela só pra ver se minha internet tá boa Senão vou ter que reiniciar de novo Não tem problema Eu vou entrar Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ai, oi Você tá aí, firme forte Ah, oi? Ou você tá aí, firme forte, então, sim Topo Vou dizer logo, eu tô pior que um tatu jogando isso aqui, viu? Eu dupliquei minha sensibilidade, a gente já tava alta O cara que eu cultivei? Tem dois Com você? Uhum Fala aqui, dá essa moral O cara tá mirado em mim Ah, vai se ferrar Onde ele tá? Embaixo ou em cima? Agora tá em cima Aqui ó, barragem Barragem Valeu Tem outro aqui ó Vai se ferrar O maluco do microfone da geladeira Não Tá andando de carro É só pode Tá andando de carro Ah uma atrasse O maluco foi na picareta É sério É só que ele quer É só que ele quer É barro Cê viu? É o Bruno É o Bruno É o Bruno É o Bruno O microfone ta meio... Ai, você ta dando uma volta de carro... Batendo contra o vento, ta ligado? Mano, aquele cara eu botei a cabeça só duas vezes pro lado foi 2hs que o maluco me deu, e olha que só tinha uma brechinha e bolo, eu devo entender ou eu devo chamar ele de hack? o cara que é cagado, esse cara de, eu dei um no scope que é pesado assim pra trás o cara que são cagado, eu falei assim, não entendi, entendeu? é assim que acontece ai eu gravei o vídeo que eu chamo ele de hack culpou em assist do controle exatamente a cara que ele, aquela assistência que o controle da, não tem coisa pior velho tem isso? tem pô, morropada, a galera que joga no controle tem uma assistência medonha eu não tenho velho tu desliga a tua e não entendi porque ainda né velho eu não entendi oh, tu sabe o que é, tu sabe o que é bola, tu tá jogando no controle, tu pega um smg e só aperta o botão de atirar e o controle faz o resto? é basicamente isso, pô, de perto né, de longe, de longe né tu não tu tem que mirar com a m4, tá ligado, aí ele faz a mesma coisa não sei se tu já pegou um maluco que quando ta voando de paraquedas ele sai atirando e não é uma bala em food e tudo hs? é, é um maluco do controle que isso, Spartan, sai por 1 minuto e já tem 4 nega aí bom, depois que eu virei pro player, velho, os caras não querem jogar comigo youtube, pô, ta famoso eu quero ajuda pra completar esse desafio de esquadrão, e velho 5 vezes entre os... eita, pô, quanta gente, velho cara, tu quer jogar comigo, por favor, joga comigo, por favor por favor, sai muito bom, cara você matou o king lá e tal o king, que moleque cagado cagado não, joga pra caralho eu queria falar nada não pp beleza que o maluco é hermano, mas... joga demais os caras aqui tem... 8 olhos, né 8 na frente, atrás tava de embote mentira que eu fiz isso o maluco que ganhou lá o... é Buda, sei lá... que porra é aquela? é o Buda Buda é o... é o deus dele lá que viu eu vou continuar mano... ele é de... de que países, mano? ali... eles são os unidos ali quem... ali até os BR que ficaram quase em última posição são ricos, pô cara... é doido o toque é verdade, mano tem aqui de fogo aqui ó, rodando tem um foguete ali mesmo é vachões? hum tá procurando? 4 não, a 12 é 3 milhões eu tô... não não eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... 3 milhões, né? vocês botem... essa coisa aqui... Cara, eu poderia até ficar com pena dos malucos, dos BR lá, que fizeram failar, mas acho que eu fiquei com mais pena ainda do tipo, não foi porra mesmo. Fez pet 7 pontos, ó. Fiquei com pena de mim, véi. Passei nem da segunda divisão. Ai, caralho. Já foi mais que eu, véi. Não, eu tô levando o Shudon. Nem na primeira divisão consegui passar. Levar o que? O povo zelar joga demais. Não, véi. Vocês viram a declaração do Tifu no início? Não. Pode ruxar em mim, que se ruxar vão matar todo mundo. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Não foi, deu com a mesma palavra, deu mais o sentido que foi. Olha o Shining que eu vou fazer crise aqui também, pra acabar todo mundo. Mano, o jeito que o King matou o Tifu... Foi enrolado, ele foi enrolado de um jeito... Exatamente. Não sabia se eu elogiava o King ou se eu só ria do Tifu... Agora vocês perguntam por que que o... O... O Ninja não quis participar. O Ninja não quis participar, ele não classificou. Ele poderia participar? Não, por que que ele não quis participar? Porque ele não entrou, porque... Se fosse pra classificar, eu acho que ele classificaria, mas... Pra passar vergonha e defender... Não, ele não conseguia, não. Ele não conseguiu. Ele chegou perto várias vezes. Ah... Eu acho que teve uma marketing vizinha aí. Mas eu acho que ele ia jogar mais que o Tifu. Não, ia... Eu também acho que o Tifu, pra te falar a verdade, ia assistir a live... Ele jogou muito mal. Tifu, pra mim, joga melhor que o... Que o... Ninja, mas só que... O... O Tifu jogou mal demais. Barretada, escadinha, balita na cabecita. Só foi isso. O Tifu, ele é o que? Ele é... Ele é... Ele é... É rico. É só rico, o maluco. Ele falou que não tava nem aí, se ganhar, se eu perder isso também. Ele não precisava... Ele falou que não precisava de dinheiro. E realmente, os caras não precisam mesmo. O que precisam é não, é ele, né? Exatamente. Mano, se eu classificasse pra aquele negócio, eu ia dizendo. Pô, ficar em 100 já tá ótimo. Foda-se. É, já ganha 50 mil... Dólares. Dólares. 250 mil reais. Onde é, Lutz? Que malda. Esqueci pra fechar aí assim. Eita, é o Tifu. Ah, não vai fechar já. Eu já tô baixo e tal. Para aqui. Ver se eu acho uma panta, pelo menos. Se dá qual arma, pode, tá? Com aquele projeto de 12. Qual que é, tu aí? Bum, bum, bum. Qual que é? É, a 12 SMG aqui, ó. Pega, 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 me aqui, ó. Dá pra ser. É louco. O nome é parceiro ou não é? Humildade é o nome dele. Ô, tem missão de dar dano com o SMG, velho. Ei, esse cara chegou pro Bola falando humildade é o nome dele. Aí depois aparece um vídeo no canal do Bola. Tropei uma 12. Peguei uma 12 ruim do maluco e ainda carreguei ele. Tem maluco snipando ali. Tem o Bob construtor livre. Deixa eu ver. Ele quer que perdeu. Ó, já fechou a série de novo. Tem 20 gols mais. É, só snipezinha de leve. Sem base de lança com nada, é isso é? Tem não. E de lança tudo. Tem um sério as dúvidas que a safe vai fechar no meio dessa outra safe. Então, acho. Ah, vai tentar lá, tem outra coisa. Ó o SEALTED aqui, ó. Tem missão de quebrar o SEALTED, vem cá. Tem missão de quebrar o SEALTED aqui, ó. Tá no... Sobe o mundo, caralho? Não. É, mas aí... Mas aí tu quebrou e não teve como eu quebrar e não contou pra mim, não. É, se eu vou com o assistente, não sobe o mundo. Olha, é missão de quebrar o SEALTED, vem. Opa, aqui do lado, bola. Aqui, ó. O que ele fez a primeira vez, tu não viu ele, eu mandei ele fazer de novo. Ó, a bombinha é minha, viu, bola. Acho que ela não vai te causar dano, não. Filho da mão, o maluco brotou atrás de mim. Tem pump azul aqui embaixo, viu, bola. Tem sniper também nova. Eita, safe, bola. Vem, vem, vem. Ó, tem madeira, tem tudo aqui embaixo, ó. Passa aqui e pega tudo. Tem cara aqui na frente também. Que bosta, hein. Tem cara aqui, ó. Tem o seu estudinho aqui, ó. Seu estudinho e fogueira, não. Então, vamos ficar aqui mais quietinho. Não, não. Não, não. Vamos ficar aqui, fogueira, aqui, aqui, ó, quietinho. Tem um janta aqui, ó. Aqui, 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 aqui. ele sabe onde a gente tá porque a fogueira vai entregar eu acho que eles descobriram agora eu te fui, você viu o que eu fiz? viu, não viu, cara, eu editei aqui, olha, você viu, igual o King lá você fez muita coisa aqui que eu não sabia fazer falta só o cara, você matou quantos? matei um todinho agora, o outro maluco tá aqui, é pra ele tá pelo menos né, tá aqui, tem cara aqui ó, tem cara na montanha, tem cara aqui do lado da gente, tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás, não tem? tem ele vai passar saindo agora, bora pegar o jump? cadê o jump? tá aqui o cara, tá aqui, o cara vazou né, o jump tá na safe, cadê o nosso? não sei, vazio, 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 eu também opa, caiu, caiu, morreu, palita na cabecita? viu lá? cara, eu morreu, o quadro não sou eu não sou eu olha aqui, a gente sabe, o cara tá isso cara, isso cara o que é isso? vamos ganhar essa partida aí, vai falta pro caramba, vai eu dei aquela balita é que eu vou já morrer e o bola vai carregar o resto, vai ver matei quatro carinha ainda é bom a gente subir viu, viu a safe vai fechar pra cá, bola olha só com aquela que vê onde a safe fecha aham 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 bola que ela não não já foi já foi a bola pega aqui pega aqui uma bombinha a vazar não tem que limpar o último que ela tem cara que viu o imenso Voltei. Dois aqui, se não me engano. Deixar pra cá, ó. O cara tá usando um foguete ali, ó. Ah, eu vi. Quebra o bala, quebra a parede, quebra a parede. Eu peguei aqui em tudo. Essa daqui, ó. Oh, que dancinha que é essa, Bruno? É... Estadinho. Ela apareceu na loja? Uhum. 200 VB só. Que é isso? Everboy? Ah, a gente vai ter que o que é esse. Tem mais um. Falta um. Só esse aí? Highlight. Opa, matei. Seis aqui, ó. Ganhei a boca. De repente vem um carro chamado... Já... Já... Esparta... É pro play. Muito brigolinho. Deixa aí, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Do Braba, Yoshi Brabo. Essa é muito importante. É pro... É pro... É... É pro...